Música Quando você é ferido, tem que revidar o golpe. Tirar sangue. Aí! Será que eu posso ter um minuto pra chorar pelo meu amigo? A regala vai aniquilar a minha tribo pra destronar o Hecaro. Os Zinites tem Beta e Gaia. Não é hora de sentar e chorar por quem se foi. Kotalo tem razão. Devemos lutar. Tá certo. E a gente faz o que, hein? Encara todos os rebeldes juntos? Sem mencionar os Zinites. O que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso. Zor. Zor. Depois que perdemos contato, reagrupamos e fomos ao Gêmini. O que houve? A gravação que vimos no foco do Vral acabava com aquele Zinite Eric. Os Zinites rastreavam o Hefesto. Quando a Gaia o capturou no Gêmini, viram onde a gente estava. Depois que eu volto em todo e tê-los, levaram a Beta e a Gaia. Eu só sobrevivi porque uma Zinite se virou contra os outros pra me salvar. Uma Zinite? Bem... Pelo menos não te perdemos também. O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Zinites e trazer Beta e Gaia de volta. Mas antes, vamos deter a regala. Como? Lá no Gêmini, a Beta me deu... algo. Tem uma coisa que eu preciso fazer pra que isso funcione. Poderia dar um fim à matança. Dizem que a regala tá agitando as tropas pra um ataque total no bosque. Eu... tenho que ir lá. Eu sei. Vai. Ajude o Recaro. E fique de olho no céu. Lute bem como os dez. O resto de vocês? Façam os preparativos necessários. Melhorias, suprimentos... O que seja. Em pouco tempo, vamos partir pra cima dos Zinites. Não vemos a hora, Aloy. E quando estiver pronta, vá me encontrar na Saída Leste. Queria conversar sós com você. Até nos momentos de escuridão, você é a chama que ilumina nosso caminho. Só me diz uma coisa. Eu vou poder arregaçar um monte de Zinites desgraçados? Todos vamos. Ótimo. Antes de mais nada, preciso ir falar com a Zoh. Parecia importante. Tão nenhum desfazendo bem, vai ficar feliz em se remexe. E assim ficou claro. Eu tô aqui, Elan. Nós vinhamos aqui pra cuidar do jardim. Às vezes eu só precisava de ar. Outras só ficávamos. Lá sentados, vendo o amanhecer. Então, quando voltamos do Gémini, considerei que este fosse o melhor lugar pra ele. Agora ele vai sempre poder ver só Nora e… mais a leste, às Terras Sagradas Nora. Ele teria gostado. Ele falava muito da irmã, Vala. Que ela colhia as flores douradas favoritas dela pra amarrá-las na lança. A mãe deles dizia que era fútil, mas Vala era teimosa. É, ela parecia ser mesmo. Não foi fácil, mas consegui achar a flor. Colhia sementes. A mãe deles dizia que era fútil, mas Vala é 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 fútil. A morte vem a vida tal qual o rio corre. Da morte, floresce nova vida. É assim para a Terra? É assim para nós. Vou ser mãe, Eloy. Eu ia contar pra ele quando voltasse do Gêmini, mas não. Um dia, vou trazer nosso filho para visitar. Vamos nos sentar em meio às flores e ver o amanhecer. Nunca disse pra ele obrigada por salvar minha vida, claro, mas também por não desistir de mim. Ele sempre soube. Adeus, Val. Eu prometo cuidar dos dois. Eu vou voltar aqui quando puder. Mas por enquanto preciso ir até o terminal de fabricação para instalar a nova conversão na minha lança. E aí vou usá-la num heliudo e preparar uma entrada que vai ser inesquecível para regá-la. Eu limpo o meu equipamento depois. Posso limpar o seu, se quiser. Conversão instalada. Agora preciso achar um heliudo. Acho que tinha alguns no alto da montanha. Um dia, um dia, um dia. Obrigado.